E tá rolando a partida aí entre Flamengo e Palmeiras pela Copa do Brasil E o Rafael Veiga acabou dando essa entrada aí no volante Eric Pulgar Muito torcedor tá pedindo cartão vermelho Veja o lance e dê a sua opinião se você acha que foi pra cartão vermelho Que é outra questão, tá sendo pouco utilizado? Flamengo tá jogando pouco pelo meio? Ou tá ruim de fazer a bola chegar nele, Rafael? Não, jogo difícil, né? O jogo pegado, o jogo que o Palmeiras marca forte Agora, alguns duelos são interessantes, né? O Pedro saindo, por exemplo, do Gustavo Gomes pra tentar cair no setor do Vitor Reis Como o garoto vai se sair, já teve algumas boas coberturas dentro do jogo também São alguns duelos interessantes Agora, é um jogo muito mais do meio campo do Flamengo até aqui Do que exatamente do centroavante Aí, atendimento sendo feito, fala só Cartão pro Rafael Veiga, né? Pode ver que já não tinha mais a bola É lógico que o Gabi tá falando que é pra vermelho É, a reclamação é de pisão Que seria, pela imagem, a gente vai ver que realmente tem essa ação Mas eu não vejo com força pra que seja agressão Olhando assim na câmera lenta, você vai falar Não, isso é diferente O VAR não pode trabalhar com câmera lenta, Kleber Pra mim, o cartão amarelo tá bem resolvido E aí já começa aquela confusão aqui pro quarto árbitro, né? Porque aí o pessoal do Flamengo levanta, reclama Aí o do Palmeiras reclama Falando que o pessoal do Flamengo tá reclamando demais E que não pode Vira uma confusão aqui pro quarto árbitro O Tite queria levar o quarto árbitro pro VAR